O trabalho conjunto da Polícia Civil e Polícia Militar culminou com a localização de plantação de maconha em uma propriedade rural em terra roxa. No local foram localizadas inclusive caixas de papelão que serviam como estufa e um tanque de processamento da planta para a venda. Estamos aqui no teatro de operações, resultado de diligências contínuas no período de uma semana e hoje nós tivemos o resultado aí na localização desse centro onde havia o processamento da maconha. A maconha era trazida para cá e naquele tanque, mais em algumas estufas ali, ela era processada e muito provavelmente distribuída em um bairro que existe aqui na cidade de terra roxa. Uma ação conjunta com a Polícia Militar do Estado de São Paulo e que tem dado bons frutos e a tendência de que haja um aumento na repressão ao tráfico de drogas aqui entre terra roxa e viradouro. O delegado destacou também as condições encontradas no local que indicam o maior empenho dos traficantes no processamento da droga. Nós notamos isso, algumas especificidades que dão a entender que eles estão se tornando cada vez mais sofisticados no processamento da droga. Mas enquanto houver polícia e polícia disposta a ir a campo, eles vão ter sérios problemas e terão esses centros desbaratados sempre que possível. Além da localização da plantação de maconha, o trabalho conjunto entre as polícias culminou também na apreensão de uma boa quantidade de droga já pronta para a venda. Sim, com certeza o trabalho da Polícia Civil e Militar sempre unido aqui em terra. Hoje a gente está sempre juntos, né? E tivemos isso naquela quantidade grande, bem expressiva mesmo da plantação. E posteriormente, junto com o apoio do Canil, localizamos também uma boa quantidade de drogas, né? De maconha pronta para consumo, pronta para venda. O subtenente Aldo ressalta ainda a importância das denúncias feitas pela população. Com certeza, é só continuar fazendo os contatos, as ligações, que tudo será averiguado. Nós estamos aí para defender a comunidade. O subtenente Aldo ressalta ainda a importância das denúncias feitas pela população.